Música Durante participação no Por Dentro do Governo, o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, explicou o que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um plano que traça diretrizes para os próximos 12 anos do Brasil. Confira. Nasceu com uma demanda do TCU, do Tribunal de Contas da União, o entendimento do TCU de que o PPA, que é o nosso programa de 4 anos, ele estava perdendo um pouco da função. Então ele não estava servindo como um instrumento de planejamento que ele deveria ser e que a gente deveria ter sim um instrumento de longo prazo de 12 anos que servisse não só para o PPA, mas que servisse também para os planos setoriais e planos regionais. Nós temos mais de 70 planos regionais e planos setoriais desenvolvidos por diversos órgãos de governo. Então é importante que você tenha um norte único para que enderece esses planos regionais, setoriais e, consequentemente, também o PPA. Então o que se busca? Se busca, dentro do possível, traçar um consenso. O grande consenso que tem é que se quer que a economia melhore, que os cidadãos tenham melhor renda, melhores condições de cidadania e de vivência. Então esse planejamento é isso. Ele busca dar um grande norte para o Estado, não é para o governo. É um grande norte para o Estado e para a sociedade. Por isso é tão importante a participação de todos na construção desse plano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto